Nós estamos em Ocho Rio, Jamaica, mas pedimos estar, não é Ricardo? Não estamos, mas pedimos, sem dúvida. É o cheiro ou é o tom? O cheiro é parecido, as cores também. Falaste em cheiro, bem, não é necessariamente o que estamos a pensar. Aquelas coisas que ardem, mas enfim. Ricardo, Richie, a tua alicação com a Jamaica já é, obviamente, profissional, mas acima de tudo começa a ser espiritual. Qualquer dia vais ser batizado ou vou montar um passaporte, como é que é? Não tanto, não tanto. A minha relação com a Jamaica tem tudo a ver com a música. E através da música acabei por me ligar à Jamaica também de outras maneiras. Já tenho grandes amizades lá, grandes amizades com a comida jamaica era também. Por isso, cada vez mais quero passar lá tempo, quero ir lá, mas nunca para ficar deslizadamente mais. Olha, como é que foi a pré-produção e a gravação deste álbum? Estava o teu álbum mais jamaicano de todos, não é? Temos de alguma forma assumidamente com produtores. Fala da gente lá do Ocho Rios e da Kingston, Tranchetown, que colaborou contigo. É o álbum mais jamaicano. Também diria que é o álbum mais reggae, que tem uma representação mais fiel ao reggae que eu quero fazer, precisamente porque foi gravado lá, com um produtor chamado Nico Browning, que tem a minha idade, mas é um produtor já lendário quase. E nós fizemos a primeira metade do álbum cá, a parte de escrever e etc, que seria de esperar que até fizéssemos ao contrário. Mas o que eu quis mesmo fazer na Jamaica foi gravar, porque a ética de trabalho e o método que eles têm é completamente diferente do que se encontra cá ou do que eu estava a habituar e acabei por tirar muitas coisas positivas desse método. Uma pergunta que eu sei que nunca te fizeram é a ideia que eles têm de Portugal, que levas um bocadinho do nosso país, é verdade, levas a tua cultura, levas, não sei se levais bolinho de bacalhau, coratos com pelo. Isso era impensável, até por causa da questão religiosa. Mas quem é que levas para Portugal, o que é que eles, por exemplo, já vão aprender do nosso país através da tua experiência? Eu farto-me de levar comida, chouriço e queijo, etc, eles adoram, obviamente, mas bacalhau eles têm lá, aliás, bacalhau é o prato nacional da Jamaica, por isso não vale a pena levar e acabámos, obviamente, em grandes conversas, tanto dentro e fora do estúdio, acabámos por chegar à conclusão que há muitas coisas da Jamaica que foram influenciadas precisamente por Portugal. Rastaman, Vibration. Lá eu sou Richie Campbell e estão a ver o Portugal 3.0. Portugal 3.0, logo. Rastaman, Vibration. 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 Rastaman. Rastaman. Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é isso?